No episódio anterior de Turma da Goiaba Mas você não falou que ele estava com o vírus? Não, ele está com o vírus na memória Memória? Da cabeça? Não, memória de celular Olha a batata! Aí freguesa, também tem ovo também É de galinha Tia, eu tenho aqui em casa, eu vou no banheiro Número 1 ou número 2? Número 2 Ih, já vi que não volta Imagine pagar 200 reais e 1 kg de cocô Caramba, eu sempre tropeço nesse Dregalzinho E aí, Nelsinho, trouxe cartão? Caramba Eu tropecei e ele caiu, mas Cadê ele? Olga, Luiz, você está vendo? Nem tem Ai mesmo, acho que perdi, né? Você está bem? Por quê? Ela não é assim? Ela quem? Olha, Anitta Ué É uma coisa inédita da história da ciência Um vírus de computador Entrando dentro do corpo humano É uma coisa inédita da história da ciência Um vírus de computador Entrando dentro do corpo humano Incrível Tá, isso vai ser incrível Para a história da ciência Mas o que eu faço? Eu não sei nem o que aconteceu Para mim estar desse jeito O que vai ser de mim? Eu tive uma ideia E se a gente esperar A gente vai fazer cocô Aí a gente vê se dentro do cocô tem o chip A gente pega o chip Limpa Coloca dentro do computador Coloca um antivírus dentro do chip Aí ela engole E vai sair todos os vírus Dela O que vocês acham? Como assim chip? Chip não Cartão de memória Eu quis dizer Bom, a única coisa que a gente tem para fazer É esperar a Anitta fazer cocô Tem algum jeito para acelerar isso? Ah, você pode comer um mamãozinho Ah, tem bastante mamão aqui Vou lá pegar Então vai para essas aqui fazer cocô Tomara que não seja muito feio Só que faz a foz bem grossa, tá Luiz? Tá Oi Aqui quem fala é o pai do Dancinho Então queria saber se a sua filha pode dormir aqui Uma turma da guiaba inteira vai dormir O que você acha? Aham Muito obrigado Boa noite E agora o que a gente faz? A gente vai ter que ligar para a mãe, para o pai de cada um, né? Cada filho ligar para o seu pai, né? Não pode ser todo mundo fingindo que é meu pai É, pode ser Quem é o próximo? Ai, Anitta, não deu vontade de fazer cocô ainda? É, seis horas da manhã? É, seis horas da manhã É, seis horas da manhã É, seis horas da manhã Se você não sentiu meu cheiro, eu acho que deu certo E esse daqui, que é o tal cartão de memória Aê, vamos pegar o notebook Eu vou prender mais um pouquinho Pronto, dá o cartão Toma Sem nem passar um sabonete Tem alguma coisa? Depois que a Tandara morreu Eu confesso que eu fiquei me cagando de medo Já pensou se a Anitta esquecesse quem ela é? Eu não sei se eu ia suportar Ia viver a sua vida sozinha na turma Sem contar que a gente ia ter que ensinar a Anitta Como era ser a Anitta Mas eu confio muito no Luiz Ele manja muito de tecnologia Tomara que dê certo Aí, agora vai, peraí E... Acabei Aê Finalmente a Anitta vai voltar ao normal Passa seu chip pra cá Chip não, cartão de memória Agora come Engole, Anitta É importante É pro seu bem Pra você voltar ao normal E aí? Tá sentindo alguma coisa? Por enquanto não Quanto tempo demora Do Luiz pra fazer efeito? E quanto tempo foi quando ela comeu o pão E depois quando ela perdeu a memória? Ah, eu acho que deve ter demorado uns... Cinco minutos Então é só esperar o cartão chegar No mesmo ponto que chegou ontem Ah, então deve dar uns... Cinco minutinhos no máximo Vamos esperar E parar de ficar Cinco minutinhos Dez, quinze, zinho Vinte, vinte e cinco Trinta, dez e cinco Tá bom, nossa Que nervosinha Que cara é essa, Anitta? Não sei Uma vontade meio de... De chorar Muito triste Gente Quem é Dondara? Opa Ela tá lembrando a Dondara, gente Dondara É uma amiga nossa Da turma Você tá se lembrando dela? Tô Mas eu não consigo ver o rosto dela E eu fico muito triste quando eu lembro dela Eu sei Deu certo Deu certo Agora é só você esperar as outras memórias voltar Que você já tá curada pelo Dr. Luiz Acertou A tira Anitta Quando a gente faz algo mais Quando a gente tá feliz aqui na turma É... A gente faz aquele negócio lá O nome disso é Aueba Aueba Ao Eba A O Eba É Ao E Ba Aueba 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 Primeiro a gente coloca a mão Aí depois os outros vão colocando em cima Aí quando todas as mãos estiverem A gente balança E Aueba Aí Anitta Tenho mais Mais uma pequena coisinha Que eu vou te falar agora É aquela dancinha Que quando É... Você sabia de tudo Eu te ensinei Essa dancinha aqui Não sei se você se lembra Dancinha da vitória Tata 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 Pupapa Agora tem que você Olá amiguinhos O meu nome é Olga Como vocês sabem Eu sou da turma da goiaba E hoje eu vim falar Sobre a Meta Você sabe o que é a meta? Meta é uma coisa que é um Um objetivo Uma coisa que a gente quer muito E nós da turma da goiaba Queremos Que chegue Até a um milhão De inscritos Então Pra Chegar a um milhão De inscritos A gente precisa Da ajuda De vocês Então Se inscreve no canal Deixe o seu like Clica no sininho Da notificação E Se você quer ver O vídeo Quando eu era pequenininha De quatro anos Ó Vai tá aqui nos cards Porque só tem vídeo Meu aqui nos cards Vídeo meu pequeno Vídeo meu Ir no passear Pra ir pra algum lugar Né Então Se você quer ver Né Vai lá nos cards E veja todos os vídeos Tchau Te amo Até a próxima sexta Tchau Tchau